Do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião destina-se a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Vem à mesa requerimento do deputado Tiago Ulisses para que seja apreciado, em último lugar, o PLC 71, os PLs 422, 13.370, 2.141, 3.862, 4.434, 4.543, 4.799. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, estamos aprovados os requerimentos. Bem, a primeira fase da ordem do dia. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Na pauta da comissão, os projetos, e tendo o deputado Cássio Soares conhecimento de quais são os projetos de sua relatoria, a ele eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Apreciando agora os projetos de lei, projeto de resolução número 1684, barra 2014, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2013, tendo como autor a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Também o projeto de resolução número 2388, barra 2005, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2004. Também como autor a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Projeto de lei número 627, barra 2015, que institui o Dia Estadual do Transportador de Valores, autor deputado Celinho do Sintrocel. Projeto de lei número 3.284, barra 2016, que dá nova redação ao artigo 5º, alineada à lei número 15.962, de 30 de dezembro de 2005, tendo como autor o deputado Cabo Júlio. Projeto de lei número 3.844, barra 2016, que institui a política estadual de turismo de Minas Gerais e dá outras providências, tendo como autor o governador Fernando da Mata Pimentel. Projeto de lei número 3.876, barra 2016, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas no Estado, tendo como autor o deputado Antônio Jorge. Projeto de lei número 4.310, barra 2017, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais a receber, mediante dação em pagamento, imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro Social e da outras providências. E o projeto de lei número 4.720, barra 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, também como autor, o governador Fernando da Mata Pimentel. Senhor presidente, novos colegas, o nosso parecer é pela aprovação de todos os projetos apresentados. Bem, colocamos em discussão os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. ...dos projetos já redistribuídos. Senhor presidente, novos colegas, o meu parecer contém a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação dos projetos em questão. Bom, quais são os projetos? Você tem que falar. Aqui, até o... Projeto de lei número 422, barra 2015. Projeto de lei número 1370, barra 2015. E o projeto de lei número 2141, barra 2015 também. São estes, senhor presidente. Em discussão, os pareceres, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Com a palavra o deputado Tadeu Leite, para proceder o seu parecer. Projeto de lei número 3862, 2016. 4.434, 2017. E o projeto de lei 4.543, 2017. Presidente, todos eles, o meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Muito bem. Colocamos em discussão, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Estou avocando a relatoria nessa segunda fase do PL 3023, do deputado Neilando Pimenta, o PL 3607, de 2016, do deputado Fábio Avelar, o PL 4071, de 2017, também do deputado Fábio Avelar, e o PL 4365, de 2017, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, todos de utilidade pública. O meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Colocamos em discussão, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, que convocam os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas. Amanhã, às 10h30, às 14h, e às 14h30. Não, isso aqui é de amanhã. Às 14h e 18h30. Então, e os mesmos horários na sexta-feira. E permanece a ordinária de hoje à noite e a extraordinária também de logo mais às 18h. Bom, levanta-se, 18h30, levanta-se os trabalhos, encerra-se os trabalhos e levanta-se a reunião. Não confunde tudo. Não confunde tudo.